Confronto 1 vs 1, entre deuses e a humanidade. Pode contar comigo Valkyria-Shan. Caguei nas calças. Eu quero que você me use como escudo humano, caso as coisas não derem certo, podem me deixar para trás. Eu quero um biscoito. Eu quero mais que o mundo se exploda. Eu quero uma democracia igual entre homens e mulheres. Nada de discriminação de gênero. Se o homem pode andar na rua sem camisa, a mulher também poderia. Isso e que a aqua saia do grupo. Toda animação boa tem um pet fofo. Mano. Quero fazer um pedido. Um pedido. Você pode ir à cerimônia como meu pai? Na verdade. Suas pernas são, como digo. Eu acho elas sedutoras. Fetiche por pernas. Mas que porra é essa? Meu corpo rouba a mana e força vital de quem estiver perto de mim. Pai do Asta. Luffy, estica e haki. Zoro, espada e haki. Sandro, chutes e quebra perna. Brogue, essa música eu chamo de calcinha da não me inchar. Asiático jogando qualquer jogo. Asiático tentando falar inglês fluentemente. Adão deixou o paraíso e sua vida perfeita por uma mera mulher. A mulher. Deuses da mitologia. Deuses nos animes. Homens, hoje lutaremos. Sob nossa nova bandeira. Me sinto inspirado. Quando eu era criança, tinha medo do escuro. Conforme eu crescia, percebi que a luz é mais assustadora. Viajante do tempo, respira. Onipunch. Se eu der um soco em mim mesmo e doer. Eu sou forte ou fraco? Fraco. Forte. Um idiota. Eu deixei a irmã como herança para minha filha. Valeu pela espada, sogrão. Arrumei. A corrente da bike. Neymar homenageando o Dragon Ball Z. Goku homenageando Neymar. Eu reclamando dos anúncios do YouTube. YouTube colocando mais dois anúncios. Mas nada de me trair. Você acha que eu faria algo assim? Minha mãe criou um homem, e não uma mulher. Morrendo para o primeiro boss pela primeira vez. Morrendo pela trigésima sexta vez para o mesmo boss. Eu depois do meu professor perguntar o porquê de eu ter desenhado 47 pirocões no caderno do meu amigo. Uma vida sem diversão não vale merda nenhuma. Brasileiro. O Brasil não é só futebol. Também o brasileiro quando ver uma latinha moscando. Quando sua irmã mais nova baixa o TikTok e aceita os termos de serviço. Agora toda a China sabe que você está aqui. Dá licença pro pai. Zeus prepara um poder. Adão desvia. Adão copia o poder de Zeus. Zeus. O que é todo esse sangue? O que aconteceu aqui? A bosta. Tava grossa demais. Neymar. Professores. Salário. Minha bunda está presa. Você conhece as regras e eu também. O espelho foi inventado em 1835. Pessoas em 1834. E há no início. E há atualmente. Foda-se. Se não vale nota. Também não vale meu tempo. Partiu Verentai. Estudando no ensino fundamental. Estudando no ensino médio. Quando sua amiga namora alguém que trabalha no Uber, distrito industrial ou como professora. Quando você sacrifica seis peões para matar o bispo do inimigo. Todos os outros no culto da igreja. Ninguém usa mais Haki que eles. Exceto o Brogui. Porque duvido. Eles cagarem. Arrotarem. E peidarem sendo um esqueleto. Quando você nem precisa mais da legenda para saber o que os personagens estão falando. Por favor, eu quero ser o namorado de vocês duas. Eu penso em safadezas e gostaria de fazer com vocês duas. Nós três juntos. Eu sou a lenda. Nufi, seja meu companheiro. Sanji, eu recuso. Nufi, eu recuso sua recusa. Sanji, seu filho da Poo, eu estou dentro. O cara achou o pai do Ban. Não me chame de inútil sem antes me chamar de incrível. Você é incrivelmente inútil. Qual é o melhor dobrador de água? Ser mais brasileira que isso impossível. Esta é a Kitagawa Koyori, intercambiente do Brasil. Calma, Gon. Mas ela, ela fala cringe. Então mata essa vagabunda. Menina me bate. Menina, você não pode me bater de volta. Eu sou uma menina. Eu que apoio a igualdade de gênero. Quando dá meia noite e você ainda está mexendo no computador. Bora ver umas japas peladas. Agora que bebeu toda a minha bebida. Deixa eu servir um pouco de humilhação. Sanji começa a falar como foi durante o time Skip. O resto do bando. Que bafo de pica. Que questão fácil. Justifique sua resposta. Meu amigo que acabou de começar o NPS. Caramba, aquele tal de Asse é muito daora, né? Eu. Asse está morto. Luguinhas que acho que minha bunda está suja de poeira. Poderia dar uns tapas e limpar ela pra mim? Oxem porque eu. Tu não tem mão. Faça isso você mesmo sua folgada. Essa juventude de hoje em dia está cada vez mais preguiçosa. Braço direito do Luffy. Braço direito do Kid. Braço direito do Lau. Viajante do tempo troca as listas de personagens. Linha do tempo. Neuralink. O chip cerebral da super inteligência. Pessoas normais. Não tem botão de desligar aqui. Eu quero ir para minha casa. Otakus. Link start. Eu, coloco minha boca na boca dela porque ela está molhadinha. Minha garrafa de água. Asta, você não está conseguindo comer com as mãos, né? É um inútil. Eu te dou na boca. Show. Agora consigo comer com o pé. Eu te dou na boca.